Alô, alô galera bonita da internet, é 1h15 da tarde, você está vendo a placa da Burger King? Mas é em Roterdã, estamos em mais um trecho, mais um pedaço do centro de Roterdã, aqui é a loja da V&D La Place no grande prédio da H&M, preços maravilhosos nessa H&M, dá para gastar toda a grana, muita roupa barato e roupa tudo de inverno porque já já vai cair neve, mas hoje está sol porque é meu aniversário, então de presente Deus me deu um dia muito lindo para explorar Roterdã, depois de ficar vendo navios, navios e navios, agora estou vendo o centro de Roterdã explorando cada pedacinho da cidade, hoje é domingo, está tudo aberto, tudo funcionando, é tudo muito legal, um clima muito gostoso, todo mundo de blusa porque o vento é frio, mas está muito legal o clima, vamos caminhando e explorando mais um pouco, daqui a pouco você volta para conhecer mais um pedacinho de Roterdã, fui galera!